Olá, eu sou Marcos Adonai, cofundador da Biome for All. Eu quero neste vídeo mostrar a nova versão da Agri-Analises. O nosso laudo de análise de solo contém três tipos de informação. Saúde, funcionalidade nutricional e biodiversidade. Na sessão de saúde, nós apresentamos informações sobre a capacidade de adaptação ao estresse, a produção de substâncias que atuam no biocontrole, produção de hormônios e a ocorrência de organismos patogênicos. Nós também incluímos informações na sessão de nutrição sobre 11 elementos diferentes. Em cada elemento, nós apresentamos as vias que promovem ganho e as que promovem perdas para a planta e para o solo. Na sessão de biodiversidade, nós encontramos informações sobre o índice de diversidade do solo para bactérias e para fungos, organismos que promovem crescimento de plantas, os que atuam no controle biológico, a ocorrência de fungos micorrísicos, uma adição recente, os gêneros mais frequentes na amostra de bactérias e fungos ou tradição frequente e informações sobre as enzimas analisadas no processo de, no método de bioanálise. Em cada laudo individual, nós também temos umas comparações padrões com o nosso banco de referências, bactérias e fungos, e por análise multivariada, comparando a amostra com o banco completo e com o banco de amostras nacionais. Eu quero mostrar agora, uma nova ferramenta presente na agranálise, que é o ambiente de comparações. A gente pode então selecionar a amostra do conjunto de amostras que o cliente analisou, usando esses filtros por data de coleta, por tipo de amostra e por cultura. Algumas alterações podem ser feitas aqui, em termos de tipo de informação que é apresentada nessa página inicial, para facilitar a filtragem das amostras de interesse. Eu vou selecionar então as duas primeiras amostras, para mostrar para vocês como funciona então o ambiente de comparações. Eu selecionei elas, e agora eu vou clicar em fazer comparações. Então nesse ambiente, nós comparamos as duas amostras que eu selecionei, em relação com todos os indicadores que nós observamos no laudo individual. Então aqui nós temos a adaptação a estresse, e ambas as amostras são comparadas usando esses vários indicadores. A gente também bolou um sistema de filtrar essa informação. Então a gente pode clicar aqui em filtrar, e selecionar aquelas... Aqueles atributos que se encontram apenas muito elevados. A gente quer enfatizar aquilo que as amostras tem de melhor. Então eu clico em muito alto, e assim somente aqueles atributos que estão muito alto, nessas duas amostras, são enfatizados. Isso facilita compará-las em relação com seus melhores atributos. Todo o sistema de apresentação e de filtragem dos atributos, levou muito tempo para ser elaborado, e requer um grande preparo de bioinformática. Que envolve não só as amostras individualmente, naturalmente, mas envolve também todo o banco de amostras que a Bioma Floral possui. O mesmo sistema é usado para todas as outras informações presentes nos laudos individuais. Sempre com a opção de filtrar aqueles atributos de acordo com o critério de mais alto, menos alto, dependendo do desejo do cliente. O mesmo vale para nutrição, para cada um dos atributos analisados, para todos os 11 elementos, e vale para biodiversidade. Só que aqui nós temos também alguns gráficos de colunas, e estes gráficos são interativos. Então a gente pode fazer o que? A gente pode selecionar apenas um filo microbiano para ser exibido. Então há um recurso que o cliente tem, tanto para bactérias quanto para fungos. E também existe uma outra comparação, que é dos gêneros de maior ocorrência. Neste caso, a gente pode fazer o que? A gente pode filtrar os organismos de acordo com a sua importância. Então eu quero ver, entre esses gêneros de maior ocorrência, aqueles que promovem crescimento vegetal. Então ali aparecem estretomíceas e bucorhodéria. Ou então eu quero ver os fungos, que podem ser patogênicos. Então ali aparece fusário nas duas amostras. Como disse, são várias formas de comparação que serão úteis para o usuário, e que levaram muito tempo para fazer, e muita inteligência por trás disso. Espero que o vídeo tenha sido útil, e que possa auxiliá-los a utilizar a nossa plataforma, AgriAnalysis. Muito obrigado.